Vaga pra mil caminhões, cara, esse posto, vocês acreditam? Mil! Só, só hora, meus amigos! Só, só benção! Vamos começar esse vídeo já agitando, hein? Paulão vai chegar no maior posto do mundo aqui um cadinho, hein? Vocês vão ver o maior posto do mundo, vou mostrar o banheiro, o banheiro do maior posto do mundo. Fique ligado aí, pra nós já agitar a bagaça. Vamos fazer a posto, vamo? Atenção, criançada, pra chegar no maior posto do mundo tem um caminhãozão aqui. Atenção, criançada! Levantem-se do sofá! Levantem-se do sofá, criança da merda! Tchau, tchau chiquitita! Tchau, tchau, chiquitita Tchau, tchau, chiquitita Tchau, tchau, chiquitita Tchau, tchau, chiquitita Bora, bora, bora Não é pressa, meus amigos É saudade Estamos no I.O., viu, galera Eu tô no estado do I.O., eu tô vindo lá de Los Angeles Com essa carga Para Nova York, o Bruno vai deixar aí no mapa Rochando o bambu Quatro dias de viagem, amanhã que eu vou chegar lá Quatro dias Tá aí, meus amigos, tá aí o que vocês queriam O maior posto do mundo Já de cara tem um caminhão casa aqui, ó Aqui tem muito, olha aí, ó Já de cara chegando aqui, mas olha aí Aô Chorado Vaga pra mil caminhões, cara Nesse posto, vocês acreditam? Mil É caminhão que não acaba mais, meus amigos Mil caminhão, pensa Hã? Ali é o museu, já fiz vídeo lá, ó Tem vídeo no meu canal e do museu Ah, olha lá que eu No lugar de encostar os testes, esqueci aquele carro novo ali Olha aí Olha aí, cara Que placa de bem-vindos ao posto Que legal, né, cara? Tá vendo? Olha Coisa linda do papai Ali é o museu, ó Ele não paga nada Se você estiver viajando e pode passar aí no museu Ele não paga nada não, viu? Beleza, meus amigos Vamos aí tomar aquele banho Já bacia o caminhão lá atrás, né? Só vou tomar Aqui Vou moer os pneus aqui Para refrescar a memória dos pneuzinhos Hã? Esse Paulo parece criança Vem uma poça d'água Parece quando andava Ó, a vaguinha esperando eu aqui Ah, não acredito A vaguinha esperando o Paulo Andinho aqui, meus amigos Hã? Gabine frente ele pra lá, ó Vai ficar na sombra Tá um calor danado aqui Então bora lá Vou mostrar a caminhãozada bonita Aqui tem caminhão bonito, meus amigos Ah, que o filho chora e a mãe não vê Pega as imagens Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos, galera Como é que é o posto aqui, ó Quer ver? Aqui já tem um caminhão casa ali Deixa eu ver se tá ali ainda Ali Falei pra vocês que ia ter vários caminhão casa aqui Olha aí Tá vendo? Geralmente é puxando o carro Aqui ali é mudança no caso, ó Ali é mudança Ali atrás Ali atrás é o museu Bem grande Agora olha A quantia de caminhão A frota aqui é praticamente frota nova aí De cinco anos pra cá Quando você encontra um caminhão bem usado Ele tá com manutenção em dia Porque eu tô no I.O.A.O.A. Aqui é onde a galera corta o país de um lado pro outro Quem tá aqui é que tá atravessando o país Aqui é uma região de lavoura A galera que tá aqui Aqui não tem cidade grande Aqui próximo aqui Grande, né? Então Quem tá aqui tá cortando o país de um lado pro outro Beleza, meus amigos? Só coisa linda, né? Aí Eu vou tomar um banho Não vou demorar muito Porque O cedo fica tarde, né? O Paulão não pode O Paulão é fominha Olha o cachorrinho aí Olha o cachorrinho Tá levando o carro amassado Cara, aí, ó Esse cara fala mal desse frete aí, né, cara? Dois dólares milha Dois dólares milha Antes era ruim Hoje em dia O que tá pagando mais de dois aí é É isso aí que tá pagando Dois trinta, dois quarenta Se achar um frete de três dólares Quando é viagem curta Beleza? Então olha a maravilha, cara Deus do céu Cara, é gostoso passar aqui, cara Sabe? A gente que é caminhoneiro É muito Olha aí Não, vai, pega Pega a imagem Aqui tem uma Sei lá Quatro ou cinco sessões dessa de caminhão Mais Lá pra trás, lá Tudo lotado À noite, então Serve de caminhão aqui Quem quiser saber a cidade que fica aqui, galera É WALCOT É W-A-2-L-C-O-C-O-T WALCOT É o nome da cidade Onde fica esse posto aqui Tá bom? No estado do Iowa Já tamo próximo da divisa Pra entrar no Indo pra Chicago Aqui de Illinois Tamo próximo de Illinois Já pra Chicago Tá umas cinco horas daqui ainda, galera Chicago Queria ver se chegava lá hoje Mas acho que não vai ter hora Pra mim chegar lá, não Olha a praca lá da rodovia Que linda Olha lá É bonito, né? Vai vendo Tô aqui dentro do posto Olha como é que fica de noite aí o pátio, cara Olha que coisa linda Tudo iluminadinho Olha o tamanho Rádio PX Vocês querem ver o valor de Rádio PX? Vou mostrar pra vocês aqui Eu não tenho nem noção de valor de Rádio PX do Brasil Ó 180 180 Um cobra 200 Cobra 214 200 Então aí os mais baratinhos ali, ó Sem pau Mais baratinho, cara Sem pau Vou passar uma passadinha bem rápido Que eu já andei mostrando, né? Vocês podem pensar que esse caminhão é zero Não é zero Tá bem restauradinho Não é pra vender Só tá pra bonito aí Deixa eu ver o motor dele Eu acho que é Caterpillar, cara Isso aqui não dá pra ver bem Mas é um motor antigo Que esse que bebe pra caramba E vou mostrar o outro ali no fundo Olha o tamanho da loja Olha o tamanho da loja Hã? Olha aí, meus amigos Como é que os americanos são orgulhosos Coloca as fotos quadradão com a família na parede Agora vou mostrar um pouquinho da loja Bem rapidão aqui Que eu já andei passando muitas alabancas Porque quase não tem mais caminhão à marcha, né? Tá vendo as cabeças de alavanca grande aqui, ó? Tem umas que batem lá no teto, cara Olha aí que coisa linda Você tá doido Aqui, ó, que você quer gastar dinheiro Aqui é o lugar de gastar dinheiro, cara Ó, os volantão aí E aqui tá o quadradão Olha aqui os acessórios Luminária Ó, quanto custa essa brusinha de trem no Brasil, meus amigos? R$129,00 Aqui tá barato, ó Tá na promoção R$129,00, né? Essa daqui, ó Eu acho que não tá cara, não R$129,00 doleta Deixa nos comentários Você tá doido Olha aí, Nuno Lina São os paraxocão aí Agora Aqui tá o que vocês queriam ver, meus amigos Olha aí Olha que coisa linda, meus amigos Esse aqui sim é Caterpillar Eu já olhei outro dia O montor é amarelão Se eu não me engano Esse caminho aqui é R$99,00 Por aí, R$98,00, cara Bem restauradinho Fica rodando aí o bichão, ó É bonito, né, cara? O que é bonito é pra ser mostrado Como eu sempre brinco com vocês E aqui tá o patinho, cara Ó O patinho acende o olho, meus amigos Tá vendo? O patinho acende o olho Olha aí Pneu Michelin Hã? Pensa numa lá Vamos ver se a porta tá aberta Vou mostrar pra vocês Vocês não gostam muito que mexe aí, não Mas Paulão é YouTube Paulão é YouTube Olha aí, meus amigos Aô Chorado Bonito, viu? Parabéns aí pra eles Isso aqui não é pra vender, não, hein, cara Olha aqui, ó Cuidado aqui no chão Um acrílico, né? Esse perebil tem a janelinha aqui, ó Pra você ver o ponto cego Pra você ver os carrinhos Tá escondido aqui, tá vendo? As camisetas bonitas aqui, cara 21 dólares mais taxa Olha aqui Olha que linda Olha o preço aqui, ó 22 dólares mais taxa Vai dar 24 dólares, né? Olha aí que linda Linda, não? Aqui Nossa, que linda, cara Eu vou levar umas duas, três dessas Pra eu levar pro Brasil Todas essas portinhas É banheiro pra tomar banho Acho que tem mais de 20, 30 banheiros Pra galera lavar a roupa Olha, um carro antigo aqui Ali é o salão de cortar cabelo Mas tá fechado Isso é em cima da loja, ó Em cima da loja Olha esse carambeque aqui, cara Tem que achar meu chuveiro É o número 5, cara É gigante aqui Você se perde aqui dentro Aqui tem, ó Tem a sala dos motoristas Quer ver? Tem um cinema aqui, ó O meu é o número 5 Ó Olha o luxo, hein? Olha que top A lareira Filme de faroeste, cara O filme que eu gosto de ver, ó Filme de faroeste, cara Eu amo ver filme, cara Que saudade de casa Meu banheiro é o 5 Tudo limpinho, cara Vocês vão ficar bobos de ver Como é que é esse banheiro, ó O 5 O meu código aqui, ó 7908, ó 7908 Gabriel Olha aí, meus amigos Não Deixa nos comentários Cara, esse é o posto Do maior Esse é o banheiro do maior posto do mundo, né? Olha aí Geladinho Lá dentro Lá fora tá calor Aqui, tá geladinho Aqui Agora, olha aí Olha o chão Não, olha o chão Ar-condicionado Tudo saindo Olha aqui Cara, olha Olha os detalhes Não, vai vendo Porra Aqui é água quente Shampoo Geladinho Com o ar-condicionado aqui Deixa nos comentários Se tá bonito O padrão do posto Do maior posto do mundo aqui Do banheiro Beleza? Vamos fazer a tágrima do gínger branco O Paulão tá só o pó da rabiola O Paulão tem que andar ainda hoje, hein? Pegar um café ali A tágrima do gínger branco O Paulão vai dar um trato na barra Porque o Paulão tá feio, hein, cara? O Paulão tá acabadinho Agora Uma dádiva dos ninjas Agora sim, meus amigos, né? Nada como um banho, ó O Paulão deu um tapinha na barba Pegar um lanche ali, ó Pau na máquina Atenção, criançada Atenção, criançada Levantem-se do sofá, criançada Levantem-se do sofá Só mesmo Sobre o combatente O combatente perdeu um braço na guerra, galera O combatente foi na guerra Perdeu um braço, tá vendo? É uma granada, cara Ai, rapaz Olha aí Pisou numa granada Ah, não O pé não caiu, não Só perdeu uma mão na guerra O combatente tá aí Saí pra fora aqui, galera Tomei banho Dei uma olhadinha Aí comprei umas coisas aqui, ó As capinhas da roda Tinha umas que perdeu, sabe? Aí comprei umas E comprei Quatro ou cinco camisetas Pra levar pro Brasil Com Com estampa De uns caminhãozão Quadradão, sabe? Média de vinte e três Vinte e quatro dólares Cada uma Pô Não sei se dá pra escutar Uma barulheira Que tá de caminhão Todos os caminhões Que vocês tão vendo aqui Tão ligados Todos Noventa por cento Vai ter algum show Tem aquela barraca branca ali, ó É alguma exposição Que vai ter aí Ó o quadradão aí, ó Ó Aô Xona Aí o caminhoneiro americano aí, cara Aí, ó Duas coca na mão Levando duas coca na mão Tá vendo? O Paulão também tá gordinho O Paulão não pode falar muito não Que o Paulão também tá gordinho Beleza? Então bora lá pra nave Eu acho que eu vou sair por aqui, ó Pra sair filmando pra vocês Tá? Se eu sair lá no fundo Esse ele não vai ver muita coisa Olha o tamanho da loja aí, ó Olha aqui que lindo Olha que lindo, cara É considerado o maior do mundo Já pensou, cara? Já pensou? Banheiro limpinho, cara Banheiro, olha Dá gosto tomar banho Olha o drone aqui, ó Olha o drone Olha o Bruno O Bruno tá aí Aí, o Bruno O Bruno tá aí Só ouro Só ouro, meus amigos Ah, é o camarada ali que tá Ele que tá manejando o drone Olha lá Ele que tá manejando o drone Top, né? Amigo, eu vou dar uma passadinha aqui Na perto Até chegar no meu caminho Eu vou falar nas placas De que estado que é, tá? E Linóis Que é o próximo estado Que tá aqui na minha frente Que eu vou Nevado Eu passei por nevado aí Dois dias atrás Nebraska É o estado que eu passei Antes de chegar aqui Que eu tô agora no Iowa New Jersey Onde a minha filha E o meu filho nasceu O Iowa É onde nós estamos Isso aqui é lá do Canadá, cara Olha aí É do Canadá Vai vendo, quadradão Ah, essa placa tá tampada ali Não deu pra ver Missouri Missouri, pra quem não sabe Fica bem no meio do país Tennessee Tennessee É Canadá, ó Quebec Do Canadá, esse brancão Nebraska Indiana Nebraska Vai ver Aqui, ó Difícil achar um caminhão mais antigo Esse aqui é mais velho Mas a manutenção é que manda É que eu falo vocês O cara Whiskusses Whiskusses Verdão Indiana E aí vai, ó Indiana Oklahoma Oklahoma Esse pretinho aí Oklahoma O vermelhão ali é do Canadá O vermelhão quadradão, ó É do Canadá, meus amigos Vai vendo Tem muito caminhão do Canadá aqui, hein O azul Nebraska Olha aí Olha que teteia, meus amigos Que tchutchuca do papai Ó o meu O meu tá ali no rumo da bandeira, ó Nada O meu tá mais pro fundo Pensei que tava aqui, não Tá mais pro fundo Bora lá Até chegar no meu, ó A placa Nebraska Indiana Esse azulzinho Missouri Não entendi de onde é a placa, não Ah, Illinois Também, ó o cachorrinho ali Olha ali A folga do malandrão Utah, cara O estado bonito lá no desertão, cara Esse caminhão, ó Illinois Olha aí Não, não Chegou aí e parou Quer ver eu fazer ele dar uma buzinada? Aô Chora Tá na geladeira, hein Esse caminhão é 98, 97, cara 96 Bem antigo, ó Difícil achar caminhão antigo aí Mas tá bem cuidado Vai vendo o pato do poço aqui, ó Você não vê ninguém aqui ambulante Prostituição, nada Zero E não tem portão pra entrar ali, não Não tem porteira, não Não tem ninguém no controle Ninguém vem entrar aqui pra Pra te atazanar Bater na porta à noite Sabe aquela frescura? Você tá Claro que você vai dormir O cara bate ali Ô tio Dá o dinheiro da marmita Nada Nada Entendeu? É uma paz Aqui eu sempre brinco Se o cara passar mal no caminhão aí Meu filho Vai achar o cara dali dois, três dias aí Porque Olha o meu aí, ó Oxi Olha O caminhão de casa tá ali, ó Que eu mostrei antes Tá lá, ó Olha aí o tchutchuca Olha o tchutchuca do papai Bora lá, meus amigos Vou sair filmando aqui pra vocês verem São quatro ou cinco carreiras a caixa d'água Tá lá no fundo Mas eu só vou e vou voltar pro outro lado aí pra vocês verem Que essas horas aqui pra mim Rapaz, já é nove horas da noite pra mim aqui, viu? Nove horas da noite Vou passar rapidão Porque eu tenho mais umas duas horas pra andar hoje Vou andar até dez e dez e meia Por aí eu vou parar pra dormir Porque amanhã Amanhã eu não chego lá Como é que é? Vamos ver Eu tenho mais amanhã e depois pra chegar lá, na verdade Amanhã e depois, né? Vamos ver o batidão aí Tá longe ainda, mas aí vai Vai rodando Ó Galera vem com família aí, cara Acho que é feras de escola agora, né? Porque a minha filha tá pro Brasil Porque é feras de escola Aí a galera tá com as crianças aí, tá vendo? Já vi muito caminhoneiro Tá com as crianças Olha aí Duas menininhas, ó E os rapazes Não? Rapaz, é o pai, o filho e duas criancinhas Três crianças Três do... Três filhos do senhor ali Vou baixar o vidro um pouquinho Só pra vocês verem A pressão aqui Só pra vocês sentirem a pressão Ó Cadê? Acho que eu vou pegar um doce ali Que tem um doce caseiro Olha aí Ali onde abastece na bomba Tem uns doces caseiros ali Que o povo faz Aqui fechou Por causa do evento Tá vendo? Isso aqui some lá pra cima De vaga de caminhão Mas fecharam Porque vai ter evento aí, cara Cada pouquinho Os caras fazem uns eventos doidos aí Eu vou ali na Na lojinha Pegar uns doces caseiros ali, cara Eu tô sem nada de doce Às vezes quando dá vontade De pôr uma coisinha doce na boca, né? Aí eu vou sair Eu vou sair filmando de novo pra vocês aí Só caminhão bonito, galera Difícil Raramente você vai ver um caminhão velho aí, sabe? Quando vê, igual eu falei pra vocês É bem cuidadinho Bonito demais! Meus amigos Eu não sou muito de doce Mas dizem isso Faz tempo que eu não compro doce pro caminhão Esse aqui, ó É tipo Pé de moleque Doce de amendoim Com cobertura de chocolatinho Mas não é chocolate doce Se não é aquele amargo Pensando no negócio gostoso, cara Agora o Paulão tá municiado, hein? Comer uma suquinha aqui, meu filho Comer uma suquinha à noite É uma criança pra nós Falei que a criançada tá de férias? O homem pulindo o caminhão É dono, hein? É dono Caminhãozada bonita, ó Olha o antigo Falei? Quando acham antigo É bem cuidadinho, galera Mas a maioria aí É com cinco Quatro, cinco anos de uso Igual o meu aqui Pra cima Pra baixo é difícil achar Meu é 2018, né? O outro caminhão casa ali Que eu falei pra vocês, ó Olha aí Aqui é o lugar dos caminhão casa, cara Porque aqui Caminhãozada que corta o país De um lado pro outro É aqui que é assim, cara O ponto de parada, né? Entendeu? E tem bastante vaga vazia Que não paga nada pra dormir, não, ó Olha aí, tá sobrando vaga, ó Quem chegar aqui consegue dormir Mil vagas também, né, galera? Pra encher mil vagas aí Demora Demora um pouquinho Demora um pouquinho, né, meus amigos? O país também tá um pouco em crise Em recessão, né? Não acredito chegar aqui Meia-noite, uma da manhã aqui Tá bem lotado Olha o Muriçoca ali, ó Olha o Muriçoquinha ali, Gabinado, ó A Gabinha do Muriçoca Vai vendo Na verdade, agora Só tá eu saindo A galera só vai chegando Olha lá, ó Chegando quatro, cinco caminhões De uma vez chegando ali, ó Olha aí Ó Coisa linda do papai Hã? Aí o caminhão-cás Que eu mostrei antes Eu tava aí, ó Nessa sessão aqui A galera chegando Sejam bem-vindos, meus amigos Tudo cansado aí Tudo vai tomar banho O Paulão já tomou banhinho Peguei um lanche aqui Nem mostrei pra vocês Já tô limpinho, cheirosinho Peguei um lanche do Taco Bell Aqui, um lanche mexicano Um pouquinho a coisa apimentada Aqui é a sessão dos carros pequenos Sessão dos carros pequenos Tá vendo Aí, ó Só caminhãozada chegando E nós saindo, galera Nós vamos romper as barreiras aí Romper a barreira do som A placa de chegada aí Ó, agora pra vocês verem Como é que é a concorrência Na frente Na frente do posto Que tem mil vagas Aqui tem trezentas vagas Pelo menos que eu tava dizendo No GPS diz, né Que aqui tem trezentas vagas Nesse posto pallet aqui, ó E tem 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 clientela Pra os dois lados, né Pra todo mundo tem clientela Isso que eu tô dizendo, né Então tá aí, ó Pra vocês terem uma noção Do Maior posto do mundo Vai deixando nos comentários aí O que deixa a desejar Nada Pra mim, nada As coisas é caras Ali dentro Não, camiseta Paguei vinte e três Vinte e quatro dólares Camiseta Não é assim que tá Os orbitantes Os preços, né, cara Eu acho que tá mais ou menos Beleza Uaiua Aí vai ter um evento ali, ó Aquela barraca branca lá Ali é tudo vaga de caminhão Mas vai ter um evento aí Ó, o Lão tá com o vidro limpo Limpei o vidro O que que nós fala, criançada Atenção, criançada O que que nós fala Pro maior posto do mundo Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau O Paulinho tá limpinho Cheirosinho Bora rochar o bambu Meus amigos Como aí é o maior posto do mundo Sempre tem eventos aí Sabe, ali eu comprei o doce ali agora Ali é o lavador de caminhão, ó Tem lavador Ali é mecânica Borracharia Tá vendo E essa sessão tá fechada Ali, ó Aô Chorado Não é pressa, meus amigos É saudade Quem não sabe Nós estamos na oitenta E se a oitenta Não tem pedágio Aqui onde nós estamos, tá Eu tô viajando Faz três dias Três dias De Los Angeles até aqui Zero pedágio Vai vendo Vai vendo, meus amigos Será que é boa a pista? Dá uma olhadinha Será que é boa? Deixa nos comentários Vou ali no outro lado ali Então fazer a entrega A outra primeira Amanhã cedo Meus amigos Só atualizando vocês Já passei o estado de Illinois Acabei de passar Chicago E entrei em Indiana As rodovias são excelentes aqui, ó Só que aqui em Indiana Eu vou começar a pegar um pedágio E depois em Ohio Também pego pedágio, tá? Não sei exatamente Falar o valor pra vocês Mas De Los Angeles até aqui Eu vim com zero pedágio Por enquanto Tô zero pedágio Mas vou pegar pedágio aqui Indiana Indiana E Ohio Beleza? Depois eu vou pela 80 Não vai ter pedágio Só benção Eu vou parar pra dormir Que eu já tô só o pó da rabiola Vamos dar uma meia horinha aqui E descansar um cadinho Que o Paulinho Tá cansadinho, viu? Paulinho tá só o pó da rabiola Meus amigos Pô, meus amigos Esquecendo de Dar boa noite a vocês Fui, meus amigos Cama, berço